Eu ouvi o som do rei a entrar e eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar e eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior Vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir Sente, sente Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir Não me deixe ir Sente, sente, sente Não me deixe ir Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe, sente, sente Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe brincar Sem o teu socorro Não me deixe ir, sem te sentir Não me deixe ficar, sem poder focar Não me deixe ir, sem te sentir Não me deixe ir, sem te sentir E o medo bate, mas não me falo, sei Crite para quem consegue te ouvir Eu sei lá, vivente, mundo geral, diferente Maturidade não é idade E assumir que o sorrimento fez parte do processo A cora do meio que me acabou de dar E que o show é o que pega a semente, mas resulta E você tem um bar que é disponível Que não se cansa de dizer que está contigo Chame ou confere, ele responderá Isso é parte do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi Estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo isso fraco, sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi e estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo estar fraco e sem ninguém por perto Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Canal Shalom Banner Music Essa é minha declaração de amor pra você, pai Tira tudo de mim Que me afasta Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo, eu amo minha morada Tu és minha morada Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo tanto, tanto minha morada Porque Jesus é minha morada Porque Jesus é minha morada Porque Jesus é minha morada Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tira ele de mim Tira ele de mim Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa te passou Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa eu te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu Então vem Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar Sem demora Sem demora Vem com o teu poder Vem me transformar Vem me transformar Transforme o meu céu De dentro pra fora Transforme o meu céu Transforme o meu céu Acredite Acredite É hora de vencer Essa força Vem De dentro De você Você pode Até tocar O céu Se crer Acredite Que nenhum De nós Já nasceu Com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Campeão Vencedor Teus asas Mas eu vou Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te torna imbatível Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode Quebrar As barreiras Você pode Trapassar E vencer Campeão Vencedor Teus asas Teus asas Teus asas Campeão Campeão Direita Teus asas Teus asas E vencer Asgam throughout Existe Dinamar otra Teus asas Teus asas Transaved Teus asas Teus asas Teus asas Car Col rods A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL